Parentes e amigos fizeram hoje uma nova manifestação em apoio à brasileira que luta para trazer o filho de volta dos Estados Unidos. O pai americano levou a criança do Brasil sem a autorização da mãe que tem a guarda do menino. A passeata foi uma tentativa de chamar a atenção para um drama que já dura nove meses. Ele sequestrou, ele é o pai, mas ele sequestrou uma criança. A criança nasceu aqui, a mãe é brasileira, a família é brasileira. A expectativa da família é para uma audiência decisiva que vai acontecer na próxima terça-feira nos Estados Unidos. A justiça americana vai decidir se Joseph volta para o Brasil com a mãe ou se permanece nos Estados Unidos com o pai. A luta de Cíntia Pereira começou em dezembro do ano passado, quando o ex-marido americano fugiu do Brasil levando o filho do casal, Joseph, de cinco anos. Ela está em Salt Lake City desde abril e só consegue ver Joseph três vezes por semana em visitas monitoradas. A gente fica trancado no mesmo ambiente por três horas, três vezes por semana. E chega uma hora que você não aguenta mais ficar lá dentro. Está desgastado, tanto para mim quanto para ele, essa rotina, sabe? Cíntia e Gary se conheceram pela internet em 2007. Casaram-se nos Estados Unidos e vieram morar na capital paulista quando ela ainda estava grávida. Após o nascimento de Joseph, o casal se separou. E a Justiça Brasileira concedeu a guarda da criança para a mãe. Nos últimos meses, Cíntia depende de ajuda de amigos e doações para se manter e pagar os advogados americanos. A solução que eu tenho é confiar na Justiça Americana, para que eles consigam ver através dos outros casos que já teve semelhantes ao meu, que o que está acontecendo é uma injustiça.